Bom, galera, vamos lá pra mais um bloco de aula, né? Nesse bloco de aula, a gente vai estudar crime consumado e crime tentado, beleza? Tá lá no artigo 14 do Código Penal. O inciso 1º fala sobre o crime consumado. Já o inciso 2º fala sobre o crime tentado. Então a gente vai estudar essas duas coisas. Lembrando que a gente ainda tá dentro do fato típico, certo? Fato típico tem o quê? Conduta, resultado naturalístico, netos causal e tipicidade. A gente viu que a tipicidade tem o caráter material, que é a significância do fato para o direito penal e tem também o seu caráter formal, que é a adequação típica. A adequação típica é quando você olha pra lei, olha pro fato e vê que tá igualzinho. A adequação típica, ela pode ser mediata ou imediata, certo? Imediata. Isso significa o quê, professor? Vou botar um igual aqui, ó. A adequação típica formal, né? A adequação típica mediata é igual ao crime tentado. Cadê o outro lápis? É igual ao crime tentado, ó. Já a adequação típica imediata é igual ao crime o quê? Consumado. Beleza? Então, eu tenho aqui o artigo 14 do Código Penal, certo? Artigo 14 do Código Penal, inciso 1º, inciso 1º, inciso 2º, crime consumado, inciso 1º, crime tentado, inciso 2º, beleza? Atenção, o crime consumado é quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal, ou seja, é quando você conclui todos os elementos ali do crime. Por exemplo, matar alguém. Quais são os elementos do crime de homicídio? Tem lá, assim, ó, artigo 121, matar alguém. Isso significa o quê? Que só vai ser crime de homicídio consumado se você matar alguém. Então, crime consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal, beleza? Tentado é quando você inicia a execução e o crime não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, contra a sua vontade, o crime não se consuma. Por exemplo, eu quero matar alguém. Atiro uma vez contra ele. Quando eu vou atirar pela segunda vez, a polícia chega e toma minha arma. Isso é um crime tentado, que seria a adequação típica mediata. Artigo 14, inciso 2º do Código Penal. E pra gente punir a pessoa pelo artigo 14, inciso 2º, crime tentado, não tem como punir ele apenas com o artigo 121 do Código Penal. Eu vou ter que usar o artigo 121 mais o artigo 14 do Código Penal. Quando eu juntar os dois, aí ele responde por tentativa de homicídio. Ele não vai responder por homicídio, e sim por tentativa de homicídio. Porque ele iniciou a execução, e o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Contra a vontade dele. Então, isso seria a tentativa, beleza? Explicando isso, eu quero agora que você aprenda os tipos de tentativa. Presta atenção! Tipos de tentativa. Pra gente aprender isso, eu vou ter que apagar o quadro, mas eu vou mostrar pra vocês o slide que eu preparei aqui, beleza? Então, veja bem. O tema da aula de hoje é o quê? A gente tá dentro do fato típico, certo? Tá estudando tipicidade, e a gente já estudou a consumação, vai pra agora, pra tentativa. Então, aqui, ó. Professor Everton Mota, sou bacharel em Direito, sou tecnólogo em Logística, tenho pós-graduação em Direito Ambiental, certo? Aprovado em 15 concursos públicos, 6 na área policial, e fui aprovado na UAB também. Sou policial civil, em vacância, e sou oficial de justiça, em exercício, beleza? Muito bom! Se o áudio parar aí, vocês me avisam. Mas aí tá tudo certo agora. Crime tentado versus crime consumado. Tá aqui o artigo 14, inciso 1º, que diz o que é crime consumado. É quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Foi exatamente o que eu falei. E o crime tentado, professor? É quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias aileias à vontade do agente. Circunstâncias aileias à vontade do agente. E aqui vem um parágrafo único do artigo 14, dizendo que, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Ou seja, de 1 a 2 terços. Opa, de 1 terço a 2 terços, certo? Essa é a punição da tentativa. Mas vamos focar agora no Iter Criminis. O que é isso, professor? Iter Criminis. Vê bem, Iter Criminis significa o caminho do crime. É um caminho que o crime percorre até a sua consumação, beleza? Então, deixa eu apagar aqui essas anotações que eu fiz, que eu vou usar o quadro aqui para vocês entenderem o que é o caminho do crime, certo? Lembrando que a gente está estudando tipicidade, hein? Dentro da tipicidade, crime tentado é o objetivo desse bloco de hoje. Então, vamos lá. Se eu disser a vocês aqui que todo crime percorre um caminho, eu tenho aqui a primeira fase do crime, certo? Que é a fase da cogitação. Cogitação, certo? Eu tenho aqui a segunda fase do crime, que é a fase da preparação. Vamos lá. Preparação. Eu tenho aqui a terceira fase do crime, que é o início da execução. E eu tenho a quarta fase do crime, que é o fim da execução. Deixa eu botar mais para cá, ó. Quarta fase do crime, que é o quê? O fim da execução. E eu tenho aqui a última fase do crime, nem a última, eu posso dizer que é a penúltima. A consumação. Consumação. Depois da consumação, eu posso falar em exaurimento, certo? O exaurimento pode se dar aqui, ó. No mesmo tempo da consumação. Ou pode se dar um pouquinho depois. Eu não vou falar sobre isso agora, só depois, beleza? Então, deixa eu passar um traço aqui no meio. Isso daqui é o caminho que o crime percorre, certo? E aí, para a gente dizer se é crime tentado, a gente vai ter que entender primeiro o caminho do crime. Porque nesse caminho do crime, a gente vai estudar tentativa, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, desistência voluntária, arrependimento eficaz, tudo isso aqui dentro do caminho do crime. Então, presta atenção e aprende esse danado desse caminho. Se tu não aprender o caminho do crime, tu não vai aprender mais porra nenhuma do que eu vou falar daqui para frente, certo? Atenção, então, no caminho do crime. Ei! A tentativa, você acabou de ler o artigo 14, inciso 2º, diz que é Quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Contra a vontade do agente. É contra a vontade do agente. Então, eu vou contar uma história e tu vai me dizer se é tentativa ou não. Então, eu entro na sala de aula para matar um aluno. Pego lá a minha pistola. Inclusive, deixa eu pegar ela aqui. Peguei, galera. Ei! Peguei, peguei e foi tudo agora. Arma, arma de fogo, arma branca. Eu tenho tudo, ó. Tenho tudo aqui que é para a gente treinar na Vera, beleza? Só está faltando aqui um voluntário para ser aqui o cadáver. Tem algum voluntário aí na aula para a gente treinar aqui como é que é o crime de homicídio? Para o exemplo ficar mais certo, né? Então, vamos lá. Iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. A polícia chegou e me prendeu. Alguém chegou, tomou minha arma. Então, eu queria matar, mas não consegui porque circunstâncias alheias à minha vontade, contra a minha vontade, impediram que o resultado acontecesse. Mas, vocês entenderam que eu falei iniciada a execução. Ou seja, iniciada a execução. Então, a tentativa não se dá em qualquer momento. Se dá após o início da execução, daqui para frente. E antes da consumação? Iniciei a execução, dei a primeira facada, dei o primeiro tiro. Ou saquei a pistola, apontei para ele, a polícia me prendeu. Ou dei vários tiros, errei todos. Eu iniciei a execução e o crime não se consumou. Então, eu estou aqui diante da tentativa. Tentativa, certo? Mas, o que é essa fase da cogitação e da preparação, professor? Cogitação é quando eu estou pensando. Digamos que eu estou aqui pensando em matar um aluno. Eu digo, porra, eu vou matar aquele bicho. Faz cinco dias que ele não vem para a aula. Aí, ele vai ser reprovado e vai queimar o CPEM. A galera vai dizer que o CPEM é ruim porque ele foi reprovado. Mas, quem é ruim é ele que não está estudando. Fazer o seguinte, eu vou matar os alunos tudinho que não estiver estudando. Aí, eu pego e fico pensando. Como é que eu faço para matar eles, bicho? Se eu der um tiro, vai chamar muita atenção. Já sei. Pegar a minha faca de rambo e, ó... No pescoço. Vou matar todos os alunos que não estão estudando. Depois, enterro tudinho. Foda-se. Isso é a fase da cogitação. O direito penal não pune a fase da cogitação. Você só está pensando. Eu vou matar de facada ou de tiro? Não, é de tiro. Mas, de tiro vai fazer zoadar. De facada. De facada vai sair muito sangue. Porra, mas vai sair de facada mesmo? Então, eu decidi matar de facada. Então, eu estou na fase da cogitação. O direito penal não pune. Não pune. Agora, eu pego a faca e dou uma olhadinha se está amolada. Olha o tamanho da faca, ó. Isso não é uma faca, não. Isso é um facão. Faca de rambo. E ainda tem aqui um negócio de sobrevivência, ó. Ximária, tu é doido, doido. Ei! A faca, eu dou uma olhadinha aqui, ó. Não está tão amolada, não. Eu quero que entre assim para sair lá nas costas. Aí, o que é que eu faço? Começo a amolar a faca, ó. Estou amolando a faca. Eu estou na fase da preparação. Se a polícia chegar e disser, Ô, Everton, está fazendo o quê? Diga, eu estou amolando a faca aqui porque eu vou matar um mole de aluno que não estão estudando. Eles podem me prender por tentativa de homicídio, sim ou não? Claro que não. Por quê, professor? Não, se o senhor falou que vai matar eles. Porque eu ainda estou na fase da preparação. Aqui, ó. Amolando a faca. Amolando a faca. Então, não pode me prender por tentativa de homicídio. Por quê? O artigo 14, inciso 2º, diz Iniciada a execução. Então, só vai poder me punir quando eu enxergar o primeiro aluno e, ó, iniciar a execução. Então, eu vou lá, viu? O primeiro aluno, eu digo, ó, o primeiro está chegando. Corro em direção a ele para dar a facada. Ou descendo, ou subindo, ou assim, feito rambo, mata o pulo. Né? Aqui, ó. O que é que vai acontecer? Quando eu iniciar a execução, alguém me segurou. Aí sim é tentativa. Ou eu dei a primeira facada, puf! E o cara correu, correu, foi socorrido, sobreviveu. Aí sim é tentativa. Porque a tentativa está do momento em que eu inicio a minha execução. Iniciou a execução. Circunstâncias contra a minha vontade. Ailheias a minha vontade impediram a consumação. O que é uma circunstância alheia? É a polícia prendendo. É o revólver falhando. É o cara foi socorrido e sobreviveu. É você atirou e errou todos os tiros. Tudo isso são circunstâncias alheias. Ou seja, contra a sua vontade. Você queria matar, mas alguém tomou a faca de você. Você queria continuar atirando, mas sua pistola falhou. Então, quando você deu o primeiro tiro, puf! A pistola deu pano e você não conseguiu safar a pane. Tudo isso são circunstâncias do quê? Contra a sua vontade. A ilheia a sua vontade. Então, só vai existir tentativa se você iniciar a execução e a consumação não acontecer contra a sua vontade. Contra a sua vontade. Por circunstâncias alheias à sua vontade. Aí eu vou contar uma história e você vai me dizer se é tentativo ou não. Beleza? Vamos lá. Vou matar uma pessoa. Puxo a pistola. Puf! Deu o primeiro tiro. Quando eu dou o primeiro tiro, eu me arrependo. E eu digo, porra, bicho, vou matar tudo mais nenhum, velho. Ele lá sangrando. Aí eu pego, boto a pistola no cobre e vou pra casa. Isso daí foi o quê? Tentativa de homicídio, sim ou não? Iniciei a execução, dei o primeiro tiro. Puf! Só que eu vou perguntar a vocês. É tentativa ou não? É tentativa ou não? Não é tentativa de homicídio. Porque eu iniciei a execução. Beleza? Só que o crime não se consumou por vontade própria. Eu que não quis mais atirar nele. Não foram circunstâncias aileias que me impediram de atirar, não. Fui eu mesmo que não quis mais atirar. Então o nome disso não é tentativa. O nome disso é vou botar aqui de preto pra vibrar. O nome disso é ver se tem um lápis azul que presta aqui. O nome disso é desistência voluntária. Dever. O que é dever, professor? Desistência voluntária. Eu iniciei a execução e antes do fim da execução eu desisti voluntariamente de prosseguir. ou seja eu poderia terminar e matar ele mas eu não quis continuar eu desisti voluntariamente e essa minha desistência fez com que ele sobrevivesse fez com que o crime não se consumasse. Eu estou dando exemplo com homicídio mas pode ser qualquer crime. Vou dar outro exemplo agora. É um assalto. Mão da cabeça. Todo mundo todo mundo deita no chão e vai passando o celular aí. Eu quero o celular de todo mundo nessa bolsa aqui. Daqui a pouco eu olho digo porra bicho que merda que eu estou fazendo bota a pistola no code e saiu correndo. Desistir voluntariamente. não é tentativa certo? Não é tentativa. Sabe por quê? A tentativa é somente quando iniciada a execução o crime não se consuma por circunstâncias aileias à sua vontade. Contra a sua vontade seu bizonho. Então não seria tentativa se eu desistisse de atirar. Seria desistência voluntária. Certo? A gente vai ver direitinho em outro momento o que é a desistência voluntária. Beleza? Mas agora foca na tentativa. A tentativa ela vai do início da execução até antes da consumação. Do início da execução até antes da consumação. Até porque se houver a consumação não tem que se falar em tentativa. É crime consumado. Se o cara morrer por exemplo se o assalto acontecer e eu subtrair as coisas não é tentativa. É crime consumado. Beleza? Então vê a tentativa existe alguns tipos de tentativa. Beleza foi apareceu uma mensagem aqui do OBS mas aí eu estou gravando. Existem alguns tipos de tentativa. Quer ver se ajeita aí vê aí. Existem alguns tipos de tentativa certo? Quais são os tipos de tentativa que tem? É isso que a gente vai estudar agora. Bota essa coisa para lá por favor. A gente vai estudar agora os tipos de tentativa certo? vou mostrar para você aqui o slide que você vai receber esse slide na aula e vê só tipos de tentativa vou falar ali no quadro enquanto o Ítalo tenta ajeitar aqui esse negócio da live. a tentativa ela pode ser branca ou chamada de incruenta e ela pode também ser vermelha chamada de cruenta que desgraça é isso professor? Olha para mim bizonhão e deixa Ítalo trabalhar ei tentativa branca e tentativa vermelha a branca é chamada de incruenta a vermelha de cruenta então bora fazer o seguinte eu vou botar aqui tentativa vermelha certo? inclusive eu estou escrevendo de letra vermelha tentativa vermelha é igual a cruenta cruenta e a tentativa branca que eu vou botar de preto para você lembrar do branco não tem como eu escrever de branco no quadro branco pelo amor de Deus tentativa branca é igual a incruenta eita na minha febre incruenta cruenta que porra é isso? se você acha feio o problema é seu a tentativa branca ou incruenta ou cruenta ou incruenta ou branca ou vermelha eu vou explicar agora o que é vê bem tentativa vermelha é igual a cruenta ela vai ser vermelha quando eu atingir o objeto que eu pretendia atingir toda vez que eu atingir o objeto que eu pretendia atingir ela vai ser vermelha como assim professor? eu quero matar alguém então eu saco a pistola e atiro em alguém acertei no braço dele acertei na perna dele na bunda dele aí o SAMU socorreu esse miserável e ele sobreviveu foi tentativa porque eu iniciei a execução e circunstâncias alheias a minha vontade impediram que o resultado acontecesse circunstâncias contra a minha vontade alguém socorreu aquele miserável eu não queria que alguém socorresse ele não e ele sobreviveu então é tentativa pergunta a você atirei nele pegou no braço na bunda na perna é tentativa vermelha ou branca isso mesmo tentativa vermelha porque eu atingi o objeto que eu pretendia atingir e ela vai ser branca quando eu não conseguir atingir o objeto aí qual é o exemplo professor estou lá de novo querendo matar o mesmo cara saco a arma e atiro nele dez vezes errei os dez tiros porque ele corre que nem um gato com medo ele é muito rápido e ele se livrou dos dez tiros matrix né ele se livrou dos dez tiros significa dizer que eu iniciei a execução e circunstâncias contra a minha vontade impediram a consumação ou seja eu sou ruim de mira ou ele é bom de se esquivar de bala só em filme mas enfim eu errei todos os tiros tentativa branca ou vermelha isso aí bizonho tentativa branca porque eu não atingi o objeto que eu pretendia atingir e porque cruenta e incruenta eu vou dizer a vocês eu não sei de onde diabos tiraram esses nomes aqui mas ela cruenta vê uma carne crua tem sangue ou não tem tem carne crua tem sangue se tem sangue é vermelho então lembra disso não tem nada a ver com carne crua com porra nenhuma beleza mas é uma analogia que a gente faz de algo que você conhece para poder você entender isso aqui não se enrolar na hora da prova carne crua cruenta tem sangue se tem sangue é vermelha se tem vermelha é porque foi atingido porque tem sangue se tem sangue está vermelho se é vermelha é cruenta se está crua tem sangue se tem sangue é porque foi atingido entenderam já a branca ela é incruenta eu só estou falando isso para você não confundir cruenta com incruenta porque se a tua questãozinha trouxer assim tentativa vermelha tu vai saber na hora vermelha é aquela que eu atingi o objeto que eu pretendi atingir branca é aquela que eu não consegui sequer atingir o objeto que eu pretendia entendeu agora presta atenção ela pode vir com o nome cruenta ou incruenta e você nunca mais vai errar nunca mais você vai esquecer o que significa cruenta e o que significa incruenta por que professor não vou esquecer porque eu estou te dizendo aqui o bizu então para com isso beleza tranquilo além da tentativa ser vermelha ou branca ela pode ser também perfeita vou botar aqui perfeita ou imperfeita como assim professor presta atenção a tentativa ela também pode ser perfeita ou imperfeita ela vai ser perfeita quando você exaurir todo o seu potencial ofensivo e professor agora embaçou não sei o que é isso exaurir o seu potencial ofensivo sim é quando você esgota todo o seu potencial de matar por exemplo então digamos que eu tenho aqui digamos que eu tenho aqui sabe quantas munições eu tenho aqui vou te dizer agora eu tenho 13 mais 1 eu tenho 14 munições aqui na minha pistola digamos que eu dispare as 14 munições pei 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 disparei 14 vezes e ainda assim o cara sobreviveu ela vai ser perfeita ou imperfeita ela vai ser perfeita porque eu esgotei exauri todo o meu potencial ofensivo tudo o que eu tinha naquele momento eu utilizei para matar ele e mesmo assim ele sobreviveu tentativa perfeita agora vamos para a imperfeita é quando eu não consigo exaurir o meu potencial ofensivo digamos que eu tenha 14 munições feito tem nessa pistola aqui eu dou 3 tiros a polícia me para toma arma de mim me prende foi tentativa foi iniciei a execução e ela não se consumou por circunstâncias a ilhesa a minha vontade porém dessa vez eu não consegui exaurir o meu potencial ofensivo eu não disparei todas as munições que eu tinha eu não gastei toda a minha força naquilo ali parou no meio do caminho tentativa imperfeita porque eu não exauri o meu potencial ofensivo então presta atenção no caminho do crime aqui ó a tentativa perfeita tá quando eu inicio a execução termino a execução e circunstâncias alheias impede a consumação então a tentativa perfeita tá aqui ó tentativa perfeita tp por que professor porque eu comecei a execução terminei a execução fim da execução eu descarreguei a pistola todinha e a circunstâncias e alguma coisa impediu a consumação a morte tentativa perfeita já a tentativa imperfeita tá aqui ó comecei a atirar e a polícia me parou antes que eu disparasse todas as munições tentativa imperfeita eu iniciei a execução antes de finalizar a execução antes de disparar tudo que eu tinha em mãos eu fui impedido de prosseguir e aí evitou a consumação então eu estaria diante da tentativa imperfeita beleza agora veja só galera eu estou dando exemplo com homicídio mas pode ser qualquer crime por exemplo eu quero furtar o computador do CPEM aí eu pulo a janela do CPEM quando eu estou chegando perto do computador alguém me para epa está fazendo o que aí a polícia mão na cabeça eu não peguei o computador que eu queria a tentativa existe porque eu iniciei a execução do furto e a polícia impediu a consumação o crime de furto se consuma quando eu pego o objeto e levo pra mim mas eu pergunto essa tentativa foi branca ou vermelha porque eu tentei tocar no computador mas não conseguia a polícia me parou antes essa tentativa seria branca eu não atingi o objeto que eu pretendia atingir que era o computador pegar ele eu não cheguei a tocar nele então seria tentativa branca e como seria um exemplo de furto tentativa na modalidade tentativa vermelha quero furtar o computador vou lá pego o computador boto ele debaixo do braço quando eu vou saindo do prédio a polícia me para tentativa vermelha porque eu atingi o objeto que eu pretendia entendeu então não precisa ser homicídio pode ser qualquer crime qualquer crime esse negócio de vermelho cruenta ter sangue é só para o exemplo ficar melhor e para você não esquecer que vermelho é cruenta e cruenta é porque tem sangue porque atingiu o objeto mas não precisa ter sangue galera basta você tocar no objeto que você pretendia que já é tentativa vermelha beleza e eu posso misturar o grupo grupo A com o grupo B como assim professor tentativa vermelha e perfeita tentativa vermelha e imperfeita ou tentativa branca e perfeita ou tentativa branca e imperfeita vou dar o exemplo tentativa vermelha perfeita eu descarreguei toda a minha munição no cara que eu queria matar e eu atingi ele várias vezes mesmo assim ele sobreviveu porque o Samu socorreu ele então eu estou diante de uma tentativa vermelha cruenta porque eu atingi o objeto que eu pretendia e ao mesmo tempo essa tentativa ela é perfeita porque eu exauri todo o meu potencial ofensivo beleza agora vermelha de novo eu dei três tiros acertei os três na bunda dele e a polícia me prendeu tentativa iniciei a execução antes da consumação a polícia me impediu ela é vermelha mas ela é perfeita ou imperfeita ela é imperfeita porque eu só dei três tiros e eu tinha quatorze tiros beleza então vocês entenderam isso aqui né eu posso misturar o grupo A com o grupo B só não tem como ela ser vermelha e branca ao mesmo tempo ou atingiu ou não atingiu não tem como ela ser perfeita e imperfeita ao mesmo tempo porque ou eu exauri ou eu não exauri professor se for com a faca quando é que ela vai ser perfeita quando você esgotar a sua força puf puf você deu setecentos e setenta e três facadas no cara e agora a faca quebrou ou a faca entrou e você não tem força mais de tirar porque você está fraco exauriu todo o seu potencial ofensivo se você ainda tem força e a faca ainda está boa aí seria tentativa imperfeita você esfaqueando deu a primeira a segunda a terceira alguém foi e tomou a faca tentativa imperfeita porque você ainda tinha força de dar mais a faca ainda estava boa para você esfaquear mais beleza então fica aí a dica está aqui o bizu federal tranquilo agora eu vou te dar um exemplo que caiu numa questão de prova salvo engano foi de polícia federal vê bem presta atenção no que eu botei aqui na cintura beleza vou matar uma pessoa saco minha arma e atiro várias vezes contra ela descarreguei a pistola nele descarreguei a pistola nele a polícia me parou tomou a pistola descarregada tomou tudo que tinha comigo me levou preso socorreu o cara o cara sobreviveu foi tentativa sim ou não sim foi tentativa porque eu iniciei a execução e alguma coisa impediu a consumação ou seja a polícia me parou me prendeu e impediu a consumação só que eu descarreguei a pistola todinha nele todinha a tentativa é perfeita ou imperfeita errou você que falou perfeita errou ah professor mas o senhor não descarregou a pistola todinha eu mostrei a vocês o que eu estava colocando na cintura eu descarreguei a pistola todinha porém eu tenho outro carregador com mais treze munições tem doze né porque eu dei um tiro ali e tem doze só mas aí eu tenho mais munições então apesar de eu ter descarregado a pistola todinha eu ainda tinha potencial ofensivo aqui era só eu trocar o carregador então é tentativa imperfeita viu isso caiu numa prova do concurso viu a historinha dizia que fulano de tal possuía uma pistola carregada de munição e um carregador no bolso também repleto de munição descarregou a pistola todinha no cara e o cara sobreviveu aí perguntava se era tentativa perfeita ou imperfeita a maioria das pessoas erraram feito tu disse que era perfeita só que ele tinha um carregador no bolso e se tornou imperfeita porque ele não exauriu todo o seu potencial ofensivo ele ainda tinha muita munição aqui pronta pra trocar de carregador e continuar fazendo a merda que ele queria que era de que? de matar aquela pessoa que ele pretendia beleza? então vê só aqui a gente acaba deixa eu só ver aqui se tem mais algum detalhezinho pra gente prosseguir beleza? a aula tá com 30 e poucos minutos vamos fazer o seguinte tudo sobre tentativa a gente vai ver nessa aula eu vou trocar aqui o slide e você vai ver agora crimes que não admitem tentativa crimes que não admitem tentativa alguns crimes eles não admitem a modalidade tentada do crime por exemplo crime culposo se não existe vontade dirigida a um fim como é que eu vou dizer tentativa desse crime se não existia vontade então nos crimes culposos não se admite a tentativa beleza? crime pré-terdoloso não tem vontade dirigida a um fim também o que é o crime pré-terdoloso? a gente estudou lá atrás quando a gente estudou conduta certo? o crime pré-terdoloso é quando você tem dólar no antecedente culpa no consequente é aquela lesão corporal qualificada pela morte eu quero apenas lesionar uma pessoa dou um burro na cara dela ela cai no chão bate com a cabeça e morre eu não queria matar eu não tinha vontade de matar então não existe tentativa tentativa de lesão corporal seguida de morte se ele bateu a cabeça no chão quase morre foi socorrido e sobreviveu é apenas lesão corporal não tem como ser tentativa de lesão corporal seguida de morte não, não, não porque não existe vontade de matar então nos crimes pré-terdolosos não admite tentativa beleza? crime unisubsistente o que é o crime unisubsistente? é o crime que não segue o intercriminis olha pra mim o crime unisubsistente ele não tem todas essas fases o crime que tem todas essas fases é considerado crime plurissubsistente pra o crime existir ele tem que passar pela fase da cogitação preparação início de execução fim da execução consumação mais exemplo injúria oral eu quero chamar uma pessoa de corno tem a fase da cogitação e quando eu abri minha boca consumou não existe cogitação preparação início da execução fim da execução consumação não existe ou você fala corno ou você não fala então se eu fizer o seu tentativa de injúria oral não ou você fala corno por completo ou você só fala o cor mas não falou o no certo o cor travou só vai ser o crime de injúria oral se você falar tudo então não tem tentativa de crime unisubsistente unisubsistente é que ele subsiste com apenas um ato por falou já era plurissubsistente é que ele tem que passar por todo esse caminho cogitação preparação início da execução fim da execução e a consumação beleza então presta atenção que a aula de penal aqui é vibrando para torar tudo para terminar crimes omissivo próprio ou ele se omite ou ele não se omite crime de omissão de socorro tentativa de omissão de socorro não existe não existe a omissão ou ele é consumado ou não existe a forma tentada crime de perigo abstrato por exemplo porte de arma imagine tentativa de porte de arma está preso como é que o cara tenta portar uma arma ou ele está portando ou ele não está portando não existe tentativa de crime de perigo abstrato que é o porte de arma ou você porta ou não porta não tem como ser tentativa de porte de arma contravenção e jogo de azar contravenção aos penais aqui também não admite tentativa por exemplo jogo de azar rinha de galo não tem a forma tentada não tem como você responder por tentativa de botar o galo para brigar tentativa de jogar apostado não ou você está jogando e comete o crime ou você não joga e não comete o crime crime de atentado ei tentar evadir-se tentar fugir imagine tentativa de tentar fugir pelo amor de Deus meu irmão o crime já é de atentado é aquele crime que você tentou então não tem como ser tentativa de tentar fugir porque esse crime de atentado tentar evadir-se ele diz assim evadir-se ou tentar evadir-se então se você tentar você já cometeu o crime é chamado de crime de atentado tentar fugir já é crime então não existe tentativa de tentar fugir se você tentar fugir já é o crime não existe tentativa de tentativa beleza crimes habituais ei os crimes habituais eu trouxe como exemplo aqui exercício legal da medicina exercício legal da medicina é um crime habitual se você chegar se chegar alguém aqui professor estou com uma dor de cabeça aí eu tomo um dorio estou com uma dor na coluna estou com dor na bunda eu digo rapaz toma uma injeção ali na farmácia toma essa injeção aqui vou anotar o nome para tu ei eu estou receitando cara isso é uma atividade do médico sim ou não sim mas eu não vou responder por crime de exercício ilegal da medicina porque eu fiz isso uma vez perdida agora se eu boto uma placa aqui consultas médicas aí chega um com dor de barriga eu passo um remédio o outro com dor na coluna eu passo um remédio o outro com dor no ovo eu passo um remédio aí sim virou algo habitual o crime de exercício legal na medicina é algo habitual é chamado de crime habitual se eu fizer uma vez só eu posso responder por tentativa de exercício legal na medicina não se eu fizer uma vez só ou uma vez de vez em quando passar uma receita lá não é receita mas dizer está com dor na canela toma isso está com dor de barriga toma isso uma vez perdida não é crime e não é tentativa de crime o crime é se você ficar fazendo isso direto beleza então não existe tentativa de crimes habituais é e aqui a gente finaliza o assunto tentativa beleza tentativa isso cai muito em prova tranquilo valeu até o próximo bloco que também vai ser muito importante hein tamo junto tchau 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 tchau